José Sócrates foi o primeiro ex-chefe de governo a comparecer perante um juiz. O antigo líder dos socialistas está a ser investigado num caso de alegada corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal. O antigo primeiro-ministro foi detido no aeroporto de Lisboa na sexta-feira à noite quando chegava de Paris. Pensa-se que Sócrates já soubesse que iria ser interpelado pelas autoridades, já que três outros homens das suas relações tinham sido detidos na quinta-feira. Nascido a 6 de setembro de 1957, José Sócrates é engenheiro de formação, diploma que não o isentou de uma grande polémica. É membro do Partido Socialista desde 1981. Aos 30 anos foi eleito deputado e em 2004 secretário-geral do partido. tornou-se primeiro-ministro em 2005, renovou o mandato, mas acabou por demitir-se do cargo face aos sucessivos planos de austeridade a que foi obrigado por causa da crise. A oposição retirou ao governo todas as condições para continuar a governar. Em consequência disso, apresentei agora mesmo ao Sr. Presidente da República a demissão do cargo de primeiro-ministro. Perdeu as eleições antecipadas de junho de 2011. Ao longo dos anos, o nome de Sócrates esteve envolto em polémica, uma delas relativa ao período em que foi ministro do Ambiente. O inquérito sobre o Freeport, construído numa zona protegida, acabou por ser arquivado em 2010. Depois de estar afastado da vida pública a estudar filosofia em Paris desde 2011, José Sócrates regressou às luzes da Ribalta na RTP, o canal público de televisão, primeiro como entrevistado, depois como comentador semanal. E este é que é o ponto importante. E ordenou a destruição. Este é que é o ponto. É que nada tem a ver com o processo de faça oculta. A verdade bem-vindo...